A CIDADE NO BRASIL Você não me pega sem roupa, né? Parece até que faz de propósito Tô sabendo que saiu todo mundo e só tem nós dois Fecha a porta Eu ouvi ontem à noite sem querer os gritos que você deu com a sua mãe Ela não gostou nada do que ouviu, pode estar certo Que cara é essa? Vai brigar comigo também? Você tem que me dizer agora, Gracinha Dizer o quê? Se tá grávida ou não e acabar logo com isso que tá me deixando maluco Eu tô sem dormir a noite toda Essa história de novo, Cláudio? A gente já conversou sobre isso, calma Eu preciso saber a verdade Mas peraí, eu te disse que eu não tenho certeza ainda Que ainda vou esperar alguns dias Pra que se apavorar? Porque eu não posso e eu não quero sacanear minha namorada E ontem ela veio pra mim, pra se entregar Olho no olho, confiante, acreditando Acreditando em mim Acreditando que eu tive com você uma ou duas vezes, mas que acabou E aí? Transaram os dois? É claro que não, eu tive que pular fora, né? Ah, então é isso, né? Eu posso estar grávida e você preocupado com ela Pulou fora porque quis, tinha mais que aproveitar Será que você não consegue entender um comportamento honesto? Honesto ou babaca? Honesto pra mim e babaca pra você Você acha mesmo que eu podia transar com ela sem ela saber que você tá grávida? Que tipo de homem que você pensa que eu sou, hein? Eu não sei que uma coisa tem a ver com a outra Porque se você estiver grávida, é pra ela que eu vou contar em primeiro lugar Por mais que isso custe, por pior que isso seja Ela vai saber o que aconteceu E tem que ser antes da gente transar Pra ela poder cair fora de mim também, se ela quiser Claro, você vai dar uma de bom moço Eu acho isso muito bonito, chegou até a invejar sua namorada Acontece que se eu estiver grávida, não quero que ninguém fique sabendo Mas eu tenho que saber já, agora O mais depressa possível, se você tá ou se você não tá grávida Se é verdade ou se é cascata, eu tenho que saber Cascata? Você tá me ofendendo Dane-se se isso te ofender, acaba logo com isso Eu tenho que saber, pô Do que você tem tanto medo? Não existe nada entre nós dois Aconteceu uma vez, duas, três Você não tem compromisso nenhum comigo Vai, vai, vai Corre pra sua namorada, sejam muito felizes e me esqueçam Para de fingir, de ser falsa, de fazer teatro, garota Eu não penso pela tua cabeça, graças a Deus E vem cá, que joguinho é esse que você tá fazendo, hein? Que que há? Vai me bater agora? O filho da patroa espancando, a filha da empregada Nada disso, você sabe muito bem Para de me enrolar Não tô te enrolando Tá me enrolando sim, você sabe se você tá ou não tá grávida Muito bem, tô grávida sim E daí, vai fazer o quê? Você sabia? Não sabia, não Nem sei Não fiz exame nenhum Mas eu sinto que eu tô E é muito difícil uma mulher se enganar a esse respeito Facilitou Facilitamos Você disse que tomava pílula Eu disse que eu tomava, mas que eu esqueci às vezes Eu fui sincera, eu fui honesta com você O que que há? Você não é mais inocente do que eu, não Ou então você não sabia que isso podia acontecer? Nasceu ontem Eu esqueci a pílula Mas você esqueceu a camisinha Estamos juntos nisso No filho e na culpa Eu entrei de gaiato Você entrou porque quis Então tu quis e gostou e repetiu Agora vai, vai, vai Conta pra sua namorada o que aconteceu Aproveita e conta também pra sua mãe Pra ela me botar na rua com a mão na frente e a outra atrás Vai, o que que você tá esperando? Não é assim que acabam as histórias de filhinho de papai com filhinha de empregada? Isso não podia ter acontecido, não podia Não podia Mas aconteceu Quem que você acha que vai entrar pelo cano nessa história? Quem que vai sair perdendo? Eu, claro Eu, claro